Agradecer a todos aqui, parabenizar a todos a diretoria do campeonato aqui do Amador de Agudos, que é o primeiro ano que eu tô aqui, que é o primeiro ano que eu tô disputando o Amador aqui, eu era de Alvo de Carvalho, faz três anos que eu tô morando em Agudos, mas não tava jogando bola ainda. Seja bem-vindo à cidade de Agudos, você jogava Amador lá já? Não jogava não, eu fui já profissional, já não, profissional, eu joguei na categoria de base do MAC lá em Marília, eu joguei no São Bento também, aí eu não segui firme no futebol, hoje eu sou competidor em todos de rodeio, até montei no rodeio de Agudos aqui também, eu ganhei Barreto já. Dois esportes então, é dois esportes, dá pra ter assunto, o rodeio é esporte também, né? É, rodeio é considerado esporte. Legal. Muito isso aí, isso é bom, né? Principalmente você que era de fora, talvez, não sei se você tem parente ainda. Não, lá na minha cidade já não tinha isso, o que Agudos tá tendo aqui, que Bauru tem, sabe, eu acho lindo de ver isso.